É hora de música. Pois é, e essa banda, gente, de pop alternativo, ela é uma das 40 atrações confirmadas para participar no domingo do evento da passagem da tocha olímpica aqui por Maceió. E a gente vai conversar agora com o Sandro, que é vocalista da Deslucro. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Sandro! A perguntinha é, por que Deslucro? O que significa isso? Então, na realidade o nome é uma crítica aos valores contemporâneos da sociedade. Afinal das contas, tudo que realmente importa para a humanidade não entra na conta do PIB. Então, é mais ou menos por aí. Existem outros valores que devem ser observados também, né Sandro? Exatamente. Quanto tempo tem a Deslucro? Bom, a banda começou em 2009, a gente teve um ano de atividade ininterrupta e após 2009 a gente entrou em um hiato não programado, mas ainda assim um hiato e fizemos menos de um show por ano desde então. A gente fez um show em 2010, um show em 2011 quando a gente tocou no Maceió Music Fest, foi naquela oportunidade fantástica de dividir o palco com o Pitty, com o CPM. Muito legal! Com o Kid de Abelha, né? E mais um ou dois shows aí. E agora a gente está querendo voltar de verdade, né? E as referências musicais da banda? Bom, na primeira fase, as músicas que o pessoal conhece, tinha muita coisa de Los Hermanos, muita coisa de Paralamas, por aí. Apesar do som da gente ser 100% autoral, entendeu? Mas as referências são bem diversas, por falar da realidade, né? Mas naquele período, normalmente associavam a gente a esse pessoal aí. E quantos fazem parte da banda? Bom, hoje estão tocando na banda eu, na voz e na guitarra, o Alexandre Causado na guitarra, o Felipe Gomes na bateria, o Juninho Braga no teclado e o Laranja no baixo. E como é que foi para vocês receber esse convite para participar desse momento histórico que a gente está vivendo no país, principalmente aqui em Maceio, a tocha vai passar por aqui. Isso é muito bacana, né? Então, é uma grata surpresa, né? A gente tem noção da dimensão que é, não só para Maceio, mas para o mundo inteiro, um evento do quilate das Olimpíadas, não é? E especialmente após esse período, esse ato, receber esse convite do Vinícius foi uma... foi de uma extrema alegria, né? Porque acaba sendo uma forma de reconhecimento. A gente acabou tendo, na pequena passagem da gente, a gente teve um... tinha um público bem presente, um público bem cativo, a banda e... E esse público vai voltar todo agora? A gente espera que sim, que volte mais ainda, né? Que volte ainda maior. Pois é, vamos encerrar o programa com você tocando alguma música do que o público vai poder conferir no domingo agora, dia 29. Sucesso para vocês, tá? Ah, muito obrigado. E tocando a juíza. Obrigada pela presença. Bom, ótima quinta-feira para você, né? Esse feriadão para muita gente vai estar em casa ainda durante todo esse feriado até domingo. Então a gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas e 25 minutos aqui no Canal 5. Tchau, gente. Obrigada. Bebê, eu não vou mais cantar, não vou chorar, não vou lutar, não vou sonhar, não vou voar, não vou... Só me resta cola, e se eu colo, você não cola, mas vê se cola, pra vê se cola, dá-me teu sorriso, e me namora, fundamental é tempo que nem sempre é fundamental. Se não tem jeito, eu dou um jeito. Pelo teu jeito, eu me ajeito e conto tudo que um dia foi e não será igual o medo do normal, nos guiar à perfeição. Sei, ah, mas o tempo vai saber me levar até você. E aí, ah, meu Deus, falta o poder. Bem ali, eu sei que você quer que eu repita, mas teu nome no refrão. Me perdoe, falta o rima na canção. Eu só queria dizer. Fasco olhando nesse mundo meu. Tão seu é que eu sei. E nosso encontro não tardia. Pega mais uma canção clichê. Eu quero elas para mim. É.